Nós é iluminado, menino abençoado Hoje é consagrado, vem ser um favelado Mais um menor da capital, o bem vence o mal É fora do normal, fica nesse natal Fala aí, qual guerreiro nunca sofre? Vem na bala ver o pecorre Pela minha família, minha quadrilha Mais cedo hoje eu fui pro corre No intuito de fazer malote A meta é escuro no norte Caminhada linda, ex ou boia Presença é a gangue mais forte Quantos não se afundou na qualquer Não fui de embalo, pensei lá na frente E foi só mais um nessa louca vida No farol do deserto, nas almas perdidas Quantos não se afundou na qualquer Não fui de embalo, pensei lá na frente E foi só mais um nessa louca vida No farol do deserto, nas almas perdidas Menino abençoado, menino abençoado Hoje é consagrado, vem ser um favelado Mais um menor da capital, o bem vence o mal É fora do normal, foi que é nesse natal Abençoado, bonito Ninguém dava nada não Te pedimos pão com ovo frito Fala gente, tempo difícil Hoje é só fumando ice no toque do nivo Que ninguém viu nossa luta Dizem que ostentamos e tentaram Nos derrubar Que se espalharam no tempo Eu prossigo atento O jogo da vida pra fazer virar Agora passaram a tacar a chucra A chuva de chapar Comemorar Vem nessa picadilha surta Mas não foi pro estúdio na chuva Quem tava lá Eu sei de qual quem tava lá Nos dedos da mão dá pra se contar E eu sei bem, e eu sei bem E eu sei que tem um Deus maior Do impossível e vem pra iluminar Vem pra iluminar Mas é iluminado Mendoou abençoado Hoje é consagrado Venceu o fabelado Mas o menor da capital É, o bem venceu o mal É fora do normal Foi que é nesse natal Tudo que eu tenho hoje é mérito de Deus Abençoado sou demais pra reclamar Lembra do natal de 2011 Minha mãe sem condição pra poder me ajudar Já faltou na mesa, já faltou o buque Sem dinheiro no poço, com Deus e saúde Mas eu não deixei de acreditar Sei que leva tempo pra chegar Maris que naveguei Só Deus que tava lá E as vezes que chorei Veio me consolar Me perdi, me achei Sua luz me guia Se oração do justo tem poder Sou uma prova viva pra falar Abençoado Iluminado Nesse ano novo vai ver nós de fogo Levando uma com os vidros baixos Abençoado Iluminado De cabeça seguido O caminho é subido O homem lá de cima Me fez consagrado E bem difícil Sem roupa de fim de ano E a ceia foi na casa do vizinho 2010 eu lembro Nós não puro veneno 2023 a bavela tá vencendo Pego respeitado Passe caro Tá mudado De portado Tudo faz o show lotado Mas um dia foi escasso Em cima do palco debochado Do negado é suado Impira, empilha No safra é uma milha Uma pena nela e muita fé Pra minha mãezinha Olha e agradeço pelo lindo dia Só eu sei o preço Da minha grande correria Jogador caro Reno, artilheiro Vagabundo, nada, funk É Quanto é por amor Por isso finge Quanto é por amor Por isso finge Nego se pergunta Como carinha que mora na Galinha Tá de bem, me doando Já me vi feliz Triste sozinho Mas pra mim Deus Teve grandes Nós é iluminado Menino abençoado Hoje é consagrado Venceu o favelado Mais um menor da capital O bem vence o mal É fordado, normal Fui ganho se natal Vem sim, não será Nego há bilha Não será Nego Não arrastai Oh, 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 oh Nós é iluminado Menino abençoado Hoje é consagrado